Bem-vindos a mais um episódio do Riconomia. Eu sou a Raquel de Sá, chefe de economia da RICO, e o tema de hoje é a dupla equivalente ao arroz e feijão da economia brasileira, a taxa Selic e o CDI. Então, bora saber mais? Começando pela taxa Selic. Ela pode ser comparada ao arroz da nossa economia, já que ela serve de base para todas as outras taxas de juros da economia. Aquelas mesmas que você está pensando. Cartão de crédito, empréstimo, financiamento, investimento e por aí vai. Todo lugar que tiver um juros. O Banco Central é quem controla os sobes e desces da taxa Selic, tendo como principal objetivo controlar a inflação. Para entender exatamente como isso acontece, você pode ver no episódio anterior do Riconomia, onde eu expliquei isso com mais detalhes. Eu vou deixar o link na descrição para facilitar a sua vida. Mas enquanto você não assiste o outro vídeo, aqui vai um resuminho. A taxa Selic ajuda no controle da inflação, por ter efeito na quantidade de dinheiro em circulação na economia. Afinal, quanto mais dinheiro circulando na praça, menor o valor desse dinheiro. A gente sabe que se um produtor de bens e serviços notar que todo mundo está com dinheiro para gastar, ele vai subir os preços. E aí, a inflação sobe junto e isso pode acabar criando um ciclo vicioso. Um dos papéis do Banco Central é justamente impedir que isso tudo vire um caos. Por isso, o BC, que é como a gente chama o Banco Central na língua de economia, sempre segue o que a gente chama de regime de metas de inflação, em que é determinada uma meta de inflação que deve ser alcançada anualmente. Para 2022, a meta é de 3,5% ao ano. Já em 2023, ela vai ser de 3,25% ao ano. E para 2024, de 3% ao ano. Mas calma, quem determina essa meta é o Comitê Monetário Nacional. Ele é diferente do nosso Comitê de Política Monetária, que é composto pelos diretores do Banco Central. O Comitê Monetário Nacional, ele é composto desde 2019 pelo Ministro da Economia, o Presidente do Banco Central e o Secretário Especial da Fazenda do Ministério da Economia. Mas na economia, assim como tudo na vida, não adianta só estabelecer uma meta e pronto. A gente tem que tomar medidas para chegar nessa meta. E aí, por isso, o Banco Central sobe e desce os juros. Os juros mais altos, por exemplo, tornam o dinheiro mais caro, encarecem o crédito e desestimulam a economia. Além de atrair mais capital estrangeiro, em teoria tá tudo mais constante, valorizando então a nossa moeda e reduzindo a pressão dos preços de produtos importados. Porque, caso você não saiba, a gente importa, por exemplo, a farinha que vai no nosso pãozinho francês de todo dia. Eles reduzem, então, essa pressão de preços importados sobre a inflação. É isso que a gente vive atualmente. No momento em que eu gravo esse vídeo, a taxa Selic tá em 13,75% ao ano. Um número bastante alto, considerado o histórico e o patamar de juros em muitos países do mundo. A gente chama esse patamar de juros altos de juros contracionistas, porque ele tem justamente o objetivo de contrair a atividade econômica. Agora, se a inflação no Brasil tivesse baixa, o Banco Central, então, reduziria a taxa Selic. Consequentemente, as outras taxas de juros também iam cair gradual e proporcionalmente. Não vai aí ficar esperando que os juros do cheque especial vão ser iguais aos da Selic. Eles vão subir e descer proporcionalmente. E essa redução, no caso, torna o dinheiro mais barato, estimulando o crédito. E quem? O consumo de bens e serviços na economia. A gente viu isso, essa redução de juros para estimular a economia, no momento da eclosão da pandemia da Covid-19. Quando os bancos centrais, no Brasil e no mundo todo, reduziram muito os juros. Pra quê? Pra justamente estimular a economia e evitar um colapso ainda maior com tudo fechado. Aqui no Brasil, os juros chegaram a 2% ao ano. E a gente chama esse patamar de juros baixinhos de estimulativo, porque ele tem o objetivo de estimular a atividade econômica. Pensando no mundo ideal, onde os bancos centrais sempre têm o objetivo ali de meta pra chegar, os juros ficariam num patamar neutro, sem estimular nem desestimular a economia. Quem sabe um dia, né, galera? Mas é importante lembrar que o efeito dos juros não é imediato. Os preços não vão subir nem descer de um dia pro outro. É preciso ter um pouquinho de paciência. No Brasil, isso costuma levar aí entre 6 meses e 1 ano, ou até um pouco mais. Ou seja, pra todos os efeitos da alta de juros serem sentidos na economia. Bom, agora que a gente já sabe quem que é essa tal de taxa Selic, vamos falar do irmão quase inseparável dela, comparável ao feijão da nossa economia, o CDI. Essa sigla tão famosa quer dizer Certificado de Depósito Interbancário. E esses depósitos em questão são títulos de curtíssimo prazo emitidos por instituições financeiras como bancos. Calma, eu vou explicar. O Banco Central determina que todos os bancos têm que terminar o dia com saldo positivo pra que o sistema financeiro se mantenha estável. Ainda bem que ele não determina isso pra gente também, né? Mas bom, agora, imagina que um banco, por qualquer motivo, prevê que vai terminar o dia no vermelho. Ou seja, o saldo ali entre depósitos e saques ficou negativo. Então, o que que eles fazem? Assim como provavelmente você também faria se tivesse que terminar o dia no azul todo dia, eles pedem dinheiro emprestado, só que pra outros bancos. O prazo de vencimento desse empréstimo é de um dia útil. E o risco é super baixo, já que ele só acontece do banco pro outro banco. E é uma questão puramente contábil. Mas é claro que o banco emprestador vai pedir um jurosinho, né? Pra emprestar, porque não existe almoço grátis. E essa taxa de juros cobrada nas operações interbancárias, que é a famosa taxa DI. Por ela ser baseada na taxa Selic, que é a nossa taxa básica, que lastreia as operações entre os bancos e o Banco Central, a taxa DI, ela acaba sendo uma das principais referências do mercado financeiro. Especialmente quando a gente tá falando de investimento de renda fixa. Talvez você já tenha visto investimentos, que oferecem retornos de 100% do CDI, ou 110% do CDI, ou até 90% do CDI. Você abriu a sua carteira de investimento, e aí você viu lá no aplicativo, seja ele qual for, que tá tendo um rendimento de uma porcentagem X do CDI. No caso, isso significa que esse investimento tá atrelado ao CDI. E como a taxa Selic serve de base pra todas as outras taxas de juros, ela e o CDI costumam caminhar bem juntinhos. Então, se o investimento rende 100% do CDI, isso significa, de maneira simplificada, que ele vai ter o retorno de 100% da taxa Selic do momento. Então hoje, no caso, em que a taxa Selic tá em 13,75% ao ano, esse seria o rendimento do seu investimento, que tem ali 100% do CDI. Já se o investimento oferecer 110% do CDI, isso significa 110% de 13,75, o que dá aproximadamente 15% ao ano. Já se o investimento oferece 90% do CDI, por exemplo, isso significa que ele vai te pagar, hoje, aproximadamente, 12,3% ao ano. Ou seja, menos do que a taxa Selic. Mas é importante lembrar que o CDI, ele não alcança a Selic imediatamente. Ele demora um tempinho, tá? Então, leva um certo tempo pras duas taxas ficarem iguaizinhas. Especialmente, em momentos em que a gente tá vendo alterações rápidas na taxa Selic por parte do Banco Central. Por isso, não vai achar estranho se o seu investimento, que tá lá rendendo 100% do CDI, quando você olhar no aplicativo de investimento, ele não estiver rendendo o valor da Selic exatamente, aquele que você leu no jornal que foi determinado pelo Banco Central. Porque essa taxa, né, que o Banco Central determina, também é uma meta. Ou seja, demora um tempo pra ela se tornar realidade. Gente, e por último, não confunda CDI com CDB. O CDB é um título bancário, ou seja, ele é um investimento que você pode investir. Muitas vezes, os CDBs, eles te oferecem ali uma porcentagem do CDI. 100% do CDI, 110, 120, 90, 200. Mas, você não tá investindo no CDI, você tá investindo num CDB ou em algum outro título, uma LCI, uma LCA, né, títulos bancários. O CDI é um benchmark, é uma marca ali que vai se basear muitos investimentos de renda fixa. Conseguiu tirar todas as suas dúvidas sobre a taxa Selic e o CDI? Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E não esquece, por favor, de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Fica de olho também no nosso Instagram, porque a gente sempre avisa por lá quando tem conteúdo novo. É só ir no arroba rico com VC. Tchau, eu vejo vocês no próximo Riconomia.